Em 1459, entre Poços de Caldas e Laranjeiras de Caldas, um caminhão carregado com produtos alimentícios tombou. O motorista de 58 anos ficou preso às ferragens. Foram mais de uma hora e meia para conseguir retirar a vítima. Com as duas pernas presas, a gente teve que utilizar o extensor nessa área aqui onde está apontando o foco da luz. E nessa outra área aqui, a gente utilizou o alagador. Ela foi levada pelo SAMU para o Hospital Santa Casa de Poços de Caldas com ferimentos leves. Na MGC 491, entre Varginha e Três Corações, uma moto e um carro se envolveram em uma batida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto da moto de 36 anos é inabilitado e teve ferimentos leves. O garupa de 16 anos também teve ferimentos. No carro, ninguém se feriu. Gente, infelizmente tivemos uma vítima fatal com um motociclista de 59 anos. Perdeu a vida na Avenida Governador Valadares, na cidade de Alfenas. Segundo informações aí da polícia, o motorista não teria respeitado o sinal de pare e acabou atropelando esse motociclista de 59 anos que não resistiu aos ferimentos. E o pior de tudo, além de matar esse motociclista, ele não teria prestado socorro, teria fugido. E o pior de tudo, além de matar esse motociclista, ele não teria prestado socorro. E o pior de tudo, além de matar esse motociclista, ele não teria prestado socorro.